Item 5, processo da Reto 8.500, 29.86, 2014 e 51. Requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power Maniçoba Eólica SA, Damascena Eólica SA, Esperança Eólica SA e 2 Riachos Eólica SA para autorizar a CCE a emitir o parecer de localização do sistema de medição para o faturamento das centrais geradoras eólicas Maniçoba, Damascena, Esperança e 2 Riachos sem a emissão do parecer de acesso pelo ONS. Diretor Lator, doutor Andra Pepitone. Por meio de portarias indicadas no quadro 1, o Ministério de Minas e Energia autorizou a Enel todas as ENAIs apregoadas pelo secretário-geral a estabelecer-se como produtor independente energia elétrica mediante implantação e a exploração das centrais geradoras Maniçoba, Damascena, Esperança e 2 Riachos, todas com 29.900 kW de capacidade instalada. E por meio de carta de 5 de maio, as interessadas solicitaram a autorização da Câmara de Comercialização de Energia para emitir parecer de localização do SMF, das usinas, mesmo sem a prévia emissão do parecer de acesso do ONS. O pedido foi complementado pela carta de 16 de maio e reiterado em 30 de maio. A CEM, mediante a nota técnica 56, analisou o pedido e em 9 de junho fui sorteado o relator da matéria. Por correio eletrônico recebido por minha assessoria em 8 de dezembro, a requerente informou que o ONS já emitir o parecer de acesso para a Eólica Maniçoba, Damascena, Esperança e 2 Riachos, é o relatório. Procuradoria. Trato aqui de solicitação de emissão de parecer de localização do SMF, das usinas aí citadas. A matéria aqui é do âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º A, inciso 2º, delegado pelo Decreto 4970 de 2004 e também artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427. A matéria de competência da ANEL encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do pedido da ANEL, então, para que a CCA emita o parecer de localização SMF sem a prévia emissão do parecer de acesso ao ONS. Com fundamento no pedido das interessadas, elas alegam preocupação com o prazo mínimo necessário para a obtenção da nova outorga e o consequente parecer de acesso do ONS. E, por oportuno, registra-se que, mediante o despacho 4.309, de 2014, de 4 de novembro, foi autorizada a emissão pelo ONS de parecer de acesso sem prévia alteração de característica técnica química da usina e o parecer, conforme o noticiado, foi emitido. Observa-se que, a rigor, o pedido acima perdeu seu objeto, pois a alteração das características técnicas fora aprovada pelas resoluções citadas. Por meio da nota técnica 56, a CEM manifestou-se, contrariamente, a emissão pela CCA do parecer de localização do SMF sem a prévia emissão do parecer de acesso pelo ONS. E verifica-se, portanto, que o óbvio se apresentado pela CEM, para manifestar-se, contrariamente, a emissão do parecer de localização do SMF, antes da emissão do parecer de acesso do ONS, foi a necessidade de coordenação entre ONS e CCE, entende-se que tem razão a CEM. Não tem como emitir o parecer de localização do SMF sem o ONS editar o seu parecer de acesso. Nos termos do item 3.31 do submódulo 1.2, Cadastro de Agentes do Módulo 1, Agentes de Procedimentos de Comercialização, o parecer de localização deve ser solicitado à CCE em pedido instruído com os seguintes documentos. Descrição suscita do empreendimento, diagrama unifilar, ato regulatório emitido pelo poder concedente e o parecer de acesso. Poder-se-ia, todavia, a exemplo do que deferido nos autos do processo em tela, relatado pelo diretor José Jurosa, autorizar a CCE a emitir, por conta e risco das solicitantes, o parecer do SMF sem a prévia alteração das características técnicas da usina. Ocorre que, como visto, as características técnicas das usinas já foram alteradas pelas resoluções em tela. Assim, as interessadas podem, desde então, requerer tanto o parecer de acesso do ONS quanto o superveniente parecer de localização da CCE. Destaca-se que, conforme informado pela requerente, via correio eletrônico, o parecer de acesso da usina já foi, inclusive, emitido pelo ONS. Por DCI, então, declarar a perda de objeto desse processo, considera-se, todavia, relevante deixar assentada a opinião dessa relatoria quanto ao tema, que é que não se pode emitir parecer de localização para o SMF sem o devido parecer de acesso. Deve-se, portanto, indeferir o pedido de autorização para a CCE a emitir o parecer de localização do SMF sem a prévia emissão do parecer de acesso, haja vista a necessidade de coordenação entre ambas as instituições, conforme apontado pela área técnica. A partir de tal análise das considerações apresentadas, voto por conhecer do pedido apresentado pelas empresas citadas, de autorização para que a CCE emita parecer de acesso das usinas sem a prévia emissão do parecer de acesso do ONS, no mérito negar-lhe provimento, mas em que pese o problema já está resolvido. É o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de conhecer o pedido de apresentação da Enel Greenpower e, no mérito, negar-lhe provimento, conforme lido pelo diretor relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.